Estudantes de uma escola da cidade de Doncavate, no Vale do Rio Doce, receberam orientações sobre o uso consciente da energia de forma lúdica e divertida. O evento foi realizado na CEMIG, em Governador Valadares. A busca pelo conhecimento foi o objetivo que trouxe os alunos da escola estadual professora Ilma de Lana a Governador Valadares. Eles participam da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética. Aqui, os estudantes são orientados sobre o uso moderado de aparelhos elétricos de forma divertida nas tendas da unidade móvel da CEMIG. Essa é uma experiência para eles e o objetivo também de despertar a curiosidade e também a questão da economia de energia. Porque quando se economiza energia, você também vai economizar dinheiro. E esse projeto da CEMIG é muito importante, porque faz com que o aluno possa levar para casa essas informações e começar desde cedo a consciência em relação ao uso eficiente de energia. Conscientizar e orientar sobre o uso sustentável da energia elétrica, os alunos, através de maquete e jogos interativos, são estimulados ao conhecimento, abordando também um tema geralmente chato, que tem início com a cobrança dos pais. Os alunos da escola Ilma de Lana, da cidade de Dom Cavate, vieram para poder aprender um pouco mais sobre a economia de energia elétrica. E em casa, quem cobra mais sobre a economia? Pai ou mãe? Ambos. Ambos? Ambos. Pai ou mãe? Ambos. Ambos. Pai. Minha mãe. Pai. A caravana visita mais de 100 municípios mineiros e este ano estacionou na Praça dos Pioneiros para elevar o nível da conversa sobre economia de um bem caro, que às vezes é desperdiçado por puro descuido. Às vezes sim, é porque a gente escapa, porque às vezes a gente não percebe nem nada. Eu gostei bastante do game de realidade virtual, que acaba mostrando para a gente muitas coisas que a gente pode contribuir para o uso consciente de energia.